Minha nome é Carla Palavra e bem-vindos a Zírculo. Minha mãe e irmã, Ronice, não cria esse projeto que é um projeto novo, que está ali na cidade de Praia, na Palmarejo e basicamente o Círculo é um cozinha uma cozinha com algumas bancadas e que não tem também todos os equipamentos forno, fogão, enfim outros utensílios que podem ser necessários nos momentos de cozinha esse projeto é voltado essencialmente para micro e pequenos empreendedores que normalmente usam as cozinhas domésticas para gerir algum negócio à volta de gastronomia e a pessoas que nem sempre têm todos os equipamentos ou então pessoas que de alguma forma querem introduzir no mercado mas que podem ter aquele recurso para fazer aquele investimento à partida ou podem ter espaço suficiente então a nota disponibiliza esse espaço desse cozinha, Círculo Cookwork que a semelhança de um co-work ele é um espaço de trabalho partilhado então que as oito bancadas que não tem ali portanto ele poder receber projetos diferentes simultaneamente cada pessoa que vem com esse projeto pode ir bem com um ajudante por exemplo e ajudar para preparar coisas de maneira que ele está a usar a ser tempo de forma mais eficiente e produzir mais a nossa intenção ali é criar portanto esse espaço que é interessante precisamente para facilitar estes negócios a pessoa está perguntando o que significa Círculo e ele está a remeter a Círculo a comunidade a uma coisa mais inteira onde é que nós não queremos estimular ali não só a criação de uma comunidade de pessoas que têm ajuda e interesse mas também estimular ali o negócio a parte econômica do autoemprego então eu quero fazer o Círculo completo a capacitação também para pessoas às vezes não estou falando de pessoas que nem sempre vão fazer um curso técnico ou especializando as áreas pessoas que têm experiência sim pessoas que têm interesse e curiosidade e que já estão a fazer coisas mas que às vezes podem faltar alguma informação algum conhecimento mais técnico então eu quero promover esse Círculo completo e é daí que surge Círculo Cookwork a ideia de Círculo Cookwork que surgiu há uns anos atrás mas que ficou guardado na gaveta durante a pandemia aquele que não bate a reparar e provavelmente pessoa que está na casa também pessoa que não está tinha negócios que bate a surgir na internet negócios de comida pronta para entrega não teve aquele momento durante alguns meses onde é que toda a gente teve chat dentro de casa então pessoas mais vezes estava em comendo da comida fora e acaba para estimular também a criação de novas empresas chamo-me dizer assim novas iniciativas na área de gastronomia e foi lá que não pensa que ok pandemia tem também exigido de nós mais rigor chamo-me dizer assim clientes provavelmente devem também exigir de quem está a prestar os serviços um bocadinho mais de rigor pessoas que está a criar pequenos negócios e queriam assim as podercas têm as condições de todos os equipamentos porque é que não que está bem repensa esse projeto de círculo e pensa de que forma que não estava a conseguir implementá-lo e foi a partir daí que não desenhei todo o projeto não conversamos com pessoas que podiam ser potenciais interessados para não recolher a informação entender de que forma que não estava a montar esse projeto e que realmente ele estava a servir pessoas aquilo que não queriam naturalmente na hora que não está criando um projeto é que ele está a ser útil e que pessoas estão a fazer o uso dele e que não estava a oferecer condições também acessíveis e foi daí que surge Círculo Acredita que sim assim como outras coisas pode ser o futuro da restauração mas cada vez mais não tem pessoas menos presas estruturas muito fixas não tem pessoas que procuram empreender por conta própria não tem pessoas que trabalham por conta própria que só alugam um espaço e trabalham e prestam serviço e na área de restauração provavelmente sim porque também reduzir os obstáculos que pessoas têm ou obrigatoriamente que trabalham por conta de outra pessoa ou obrigatoriamente que começam um negócio investindo que às vezes é extremamente desafiante vou pegar vou investir vou pôr tudo enquanto quando vou quer saber qual que é o retorno que vou estar batendo então ele pode ser o futuro no sentido de permitir pessoas testem-te a primeiro passo a passo ou é-se realmente que ela está a fazer sentido recolher feedback do bom mercado de pessoas que estão comprando a boca e a partir daí acaba de haver um base estabelecido aí sim vou poder dar um próximo passo investir criar um espaço de balsa criar um restaurante sei lá criar uma estrutura que pode ser mais exigente para além do espaço físico portanto da utilização do espaço os workshops que experiências gastronómicas que é aberto ao público normalmente tem temas já fechados mas também se não pensar num meio corporativo cada vez mais não estou falando de questões de modo de comunicação relacionamento por exemplo e tinham empresas de fazer formações dentro de salas fechadas que é para trabalhar com colaboradores que é para garantir que as têm mais satisfação e com isso as conseguem produzir mais ali na Zírculo também sendo psicologia em área de formação e tendo experiência também com isso uma das propostas é precisamente ok não vou bem fazer team building dentro de um espaço de um vizinho onde é que vou te trazer boa equipa definido qual que seria o tema a trabalhar se é comunicação se é trabalho em equipa o que é que nós também trabalha o que é que não precisa trabalhar ali e em vez de ser dentro de um sala de aula eu vou te fazer ali portanto eu vou te cozinhar ali e depois tem sempre um momento de confraternização para além disso nós já te identifica que por exemplo recrutamento de profissionais da área de restauração nós também nós pretendemos bem explorar isso onde é que em vez de um restaurante você te procura um chefe ou um ajudante em vez de ele bem sair e te expir no mercado ele pode perfeitamente contactar Zírculo que já está a ter um pipeline de profissionais da área e que está a poder fazer um serviço de outsourcing em vez de vou contratar aquela pessoa vou te contratar através de nós nós disponibilizar o recurso seja para um momento específico de mais produção seja para integrar a equipa portanto da empresa ou do restaurante que ela também é uma das possibilidades que eu tenho consultoria também a empresas criação de menus que realmente façam sentido às vezes não tenho menus que te junta bem uma coisa com a outra e tendo um profissional da área que tu poder aconselhar também ele poder facilitar a adesão que bons clientes também têm a bom menu e comunica de forma clara com a bons clientes então para já seriam essas as vertentes que não te pretende explorar médio a longo prazo para pessoas que querem empreender principalmente mulheres modo a mim acho que aquilo que me estava aconselhando é confiar de alguma forma e arriscar ele quer algo garantido essencialmente tem que correr riscos coisas podem funcionar ótimamente coisas podem funcionar à primeira ou à segunda e tem aprendizagens que têm que ser retiradas e ajustado curiosidade para a bata explorar e confiança também para a risca para a entrega ao medo de isso coisas que vão funcionar isso tudo enquanto da maior isso tudo investimento como fazer vai por água abaixo isso ninguém quer aderir ok isso funciona isso coisas dão certo isso empreendimento e investimento que vou fazer valer a pena então acho que até depende um bocadinho de fazer boas perguntas para a boa pessoa e que das doutes também ganhem-se confiança e saem de lugar e arriscar acima de tudo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti